Eu sou o Bruno Vieira e sejam todos bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo, pessoal, vou falar sobre a Copa América de Basquete Feminino. Tivemos ontem o segundo dia de jogos. No Grupo A Porto Rico Folgou, a República Dominicana bateu o México por 67 a 52. A equipe da República Dominicana teve o domínio do jogo do começo até o final. O México em nenhum momento esboçou reação durante a partida. O time do México tem muitas limitações técnicas e não à toa a República Dominicana ganhou todos os quartos da partida. Uma vitória muito boa da República Dominicana que estreou na competição e estreou com a mão direita. O grande nome da vitória da República Dominicana foi a Iuladi Zapata, que fez 20 pontos, pegou 2 rebotes, deu 7 assistências, conseguiu 6 roubadas de bola e ainda deu um toco. Grande partida da Iuladi Zapata da República Dominicana estreou com a mão direita na Copa América de Basquete. No outro jogo do Grupo A, o Canadá bateu Cuba por 87 a 51. O time do Canadá é muito forte. Cuba, em alguns momentos, até mostrou ter qualidade. Mas, no geral, é uma equipe que deixa a desejar tecnicamente. No último quarto do jogo, principalmente, faltou bastante coisa para a equipe de Cuba. E o Canadá, sem nenhuma surpresa, conseguiu uma vitória por uma larguíssima vantagem. E o Canadá, já com duas vitórias na competição, o grande nome do jogo foi a Kaila Alexander, que fez 20 pontos, pegou 15 rebotes, deu 2 assistências, conseguiu uma roubada de bola e ainda deu 2 tocos. Grande atuação da atleta canadense. E Cuba, aí, com duas derrotas, se complica muito já na competição, né? No Grupo B, que é o grupo do Brasil, os Estados Unidos folgou. A Colômbia bateu o Paraguai por 74 a 51. A Colômbia dominou o jogo. O basquete feminino na Colômbia evoluiu muito. É um país que tem crescido anualmente na modalidade. E o Paraguai, com todo respeito, é um time que tem muita limitação. É um time que depende demais da Paola Ferrari, que até jogou bem. Fez 20 pontos no jogo, foi a grande jogadora do time paraguaio, mas uma andorinha só em esporte coletivo não faz verão. E a Colômbia, coletivamente, tem um time muito melhor que o Paraguai. O grande nome dessa partida foi a Jennifer Munhoz, sempre ela. A Jennifer Munhoz é a grande estrela desse time da Colômbia. 16 pontos, um rebote, duas assistências e três roubadas de bola. Grande atuação da Jennifer Munhoz, da Colômbia, que é até aqui um dos grandes nomes da Copa América de Basquete. O Brasil, que vai folgar hoje, jogou ontem. E o Brasil não teve dó da Argentina. 76 a 49, um jogo de quatro quartos distintos. Nos dois primeiros quartos, um jogo muito desagradável de se ver. E, na boa, foi duro assistir Brasil e Argentina nos dois primeiros quartos. Foi um jogo onde as duas equipes errou muito. Um jogo onde duas equipes estavam muito nervosas. E onde as defesas funcionaram. Principalmente o Brasil funcionou bem defensivamente. A Argentina só fez quatro pontos no segundo período. O Brasil teve o controle da partida, o jogo inteiro. No terceiro e no quarto período do jogo, aí tivemos um jogo legal. O Brasil encaixou bem ofensivamente. Fez mais de 20 pontos nos dois quartos. E confirmou a vitória que já era esperada. Uma atuação muito boa no terceiro e no quarto período. No primeiro e segundo, não. Primeiro e segundo período, ofensivamente, o Brasil foi mal. Mas terceiro e quarto período, aí sim, o Brasil venceu e convenceu. Foi a melhor atuação do Brasil até aqui na Copa América. O Brasil que não tinha jogado tão bem assim diante da Colômbia. Diante da Argentina. A Argentina conseguiu aí esse alento de ter dois períodos jogando muita bola. E o grande nome do jogo, sempre ela, a Clarissa. A Clarissa fez 13 pontos. Pegou 16 rebotes, duas assistências. Três roubadas de bola e um toco. Destaque também nesse jogo para a Pathy. A Pathy fez 15 pontos. E o curioso é que a Pathy só deu seis arremessos de quadra no jogo. E acertou quatro, inclusive. Uma bola de três lindíssima. A Pathy tem sido aí um dos destaques do Brasil na era do Zeneto. O Brasil que ainda é um time que precisa encontrar o encaixe com a Damires em quadra. A Damires é uma grande jogadora. Mas o Zeneto ainda não conseguiu encontrar o, entre aspas, casamento perfeito do time com a Damires. O Brasil, pelo que eu vi até aqui, se sentiu muito mais confortável em quadra sem a Damires do que com ela. A Damires que jogou muito a última temporada da WNBA pelo Minnesota Lins. Mas na seleção ainda precisa encontrar o seu jogo. porque é uma jogadora muito importante e é de longe a nossa melhor jogadora, né? Não à toa a Damires joga na WNBA. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. E eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!